O cajão é um importante instrumento de percussão desenvolvido pelos escravos africanos no Peru. O cajão é um importante instrumento de percussão desenvolvido pelos escravos. O cajão é um importante instrumento de percussão desenvolvido pelos escravos. O cajão é um importante instrumento de percussão desenvolvido pelos escravos. O cajão é um importante instrumento de percussão desenvolvido pelos escravos. O cajão é um importante instrumento de percussão desenvolvido pelos escravos. O cajão é um importante instrumento de percussão desenvolvido pelos escravos. O cajão é um importante instrumento de percussão desenvolvido pelos escravos. O cajão é um importante instrumento de percussão desenvolvido pelos escravos. O cajão é um importante instrumento de percussão desenvolvido pelos escravos. O cajão é um importante instrumento de percussão desenvolvido pelos escravos. O cajão é um importante instrumento de percussão desenvolvido pelos escravos. O cajão é um importante instrumento de percussão desenvolvido pelos escravos. O cajão é um importante instrumento de percussão desenvolvido pelos escravos. O cajão é um importante instrumento de percussão desenvolvido pelos escravos. O cajão é um importante instrumento de percussão desenvolvido pelos escravos. O cajão é uma série de 찍 homogéно.